Música Urbanização e meio ambiente, este é o tema do nosso programa de hoje. Em pauta, os conflitos entre o processo de expansão urbana e a sustentabilidade ambiental. Nossos convidados, a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte, Marco Antônio de Rezende Teixeira. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Música As políticas públicas não conseguem atender a intensa demanda por habitação e o povo, na falta de alternativa habitacional regular, faz o que bem entende, constroem áreas de risco com graves consequências. O número de imóveis ilegais nas grandes cidades é enorme e a maioria dos governos não exerce como deveria o poder de polícia sobre o uso e a ocupação do solo. Estamos num beco sem saída, doutor Marco Antônio? Não, eu não diria. É um processo de evolução. Quer dizer, o poder público tem respostas. E eu quero dizer... Eu diria até adequadas a esse processo, só que é um processo longo. Por exemplo, em Belo Horizonte, por exemplo, Vila Viva. É uma reconquista desse espaço, regulando esse espaço hoje que estava ocupado de forma desordenada. e é um programa de sucesso. Ele leva não só para vilas e favelas e Belo Horizonte, para a ocupação irregular, não só a irregularidade, mas como serviços básicos. Existe hoje, por exemplo, o transporte através, toda a região da Vila da Serra ali, do Cafezal, você tem acesso aos postos de saúde, escolas, dentro dessas áreas. Então, é um processo evolutivo. Eu acho que o país atravessou, em décadas passadas, e décadas passadas aí, décadas de 60, 70, até os anos 80, mas principalmente nessas períodos anteriores, uma rápida expansão urbana. E não se preparou para isso. Nós hoje estamos aí catando um pouco as questões e evoluindo. Eu acho que a cidade vem... Belo Horizonte hoje tem uma legislação muito moderna. Falar nisso, eu quero até perguntar à senhora, doutora desembargadora Evangelina, a legislação, ela é boa? Como é que a senhora se posiciona em relação a isso que eu coloquei, que os governos deveriam exercer mais o poder de polícia? A legislação, eu considero a legislação, tanto ambiental como o plano diretor de Belo Horizonte, como o Estatuto da Cidade, são leis modernas com mecanismos eficazes para esse controle da ocupação irregular, da ocupação desordenada. Mas eu vejo, ao contrário do que o doutor Marco Antônio disse, que há realmente uma omissão do poder público em controlar essa ocupação desordenada, permitindo essa favelização, permitindo essa ocupação irregular, apesar dos mecanismos muito eficazes que a legislação possui. Dizem que o que está predominando é a cidade ilegal, e que na cidade ilegal a minoria é que está... Não estou falando Belo Horizonte, estou falando as grandes cidades em termos de Brasil. Eu acho assim, nós temos ainda muito a evoluir, mas temos caminhado no caminho certo. O caminho é este, de você regularizar áreas, você trazer espaços hoje completamente fora do processo regular, regular da economia, regular da ocupação, você trazer essas áreas para essa regularidade. Agora, há gargalos, não tenho a menor dúvida. Vamos pegar um exemplo. Belo Horizonte está plantada no centro de uma região metropolitana, que tem praticamente uma vez e meia a população da cidade. Quais são, efetivamente, as políticas metropolitanas? O que na legislação, sob o aspecto tributário, sob o aspecto ambiental, sob o aspecto de saneamento básico, sob o aspecto de uso e ocupação do solo, o que a legislação traz a respeito do transporte? O que a legislação traz efetivamente sobre o prisma metropolitano? Nada. É, de fato, toda a legislação que eu citei, ela é, exceto a legislação ambiental e o estatuto da cidade, que são leis federais, mas o plano diretor, que é muito bom, ele é municipal. E cada município tem o seu ou não tem, ainda estão em elaboração alguns planos diretores. E isso aí causa realmente esse vácuo, esse conflito, porque no caminho entre Belo Horizonte e uma cidade da região metropolitana vai crescendo uma favela que parece que não tem nem dono. Exato. Belo Horizonte tem dois milhões de habitantes, dois milhões e pouco de habitantes. A região metropolitana de Belo Horizonte tem algo em torno de quase cinco. A Constituição Federal trata essa habitação desses quatro, quase cinco milhões de habitantes, num artigo que remete para a Constituição Estadual, que, por sua vez, trata uma das mais variadas formas. Quer dizer, você não tem na realidade, quer dizer, você fala, quando você fala em urbanismo, eu acho que você fala da cidade, mas você não fala só da cidade mais. Então, veja se eu entendi direito. Você está querendo dizer com isso que a elaboração legislativa está errada? Sim, tem um vácuo. Nós temos um vácuo legislativo no país, muito forte. O município ia estar correto, foi levado à condição de um ente federativo, e o Brasil é único no mundo sobre isso, e está correto, a linha correta é essa mesmo. Mas você acabou deixando, relegado a um segundo plano, uma área muito importante hoje para a habitabilidade, para as condições de vida, para a qualidade de vida, que é o tratamento da região metropolitana, o tratamento legislativo da região metropolitana. Qual é o tributo, efetivamente, que existe no nível metropolitano? A grande questão em torno do tema é como conciliar o aspecto econômico e social da urbanização com a preservação do meio ambiente. A resposta seria o desenvolvimento sustentável. Mas como está se dando este desenvolvimento hoje no Brasil? Veja a opinião de alguns cidadãos, reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Quanto mais a cidade cresce, mais problemas vão trazendo. Favelas e tudo mais. A única coisa que tem de problema aqui é essa quantidade de carro na rua, é quando o choro daquele trânsito teve. Se o transporte público puder melhorar, e as próprias avenidas, as próprias ruas puderem, de alguma forma, melhorar, com certeza vai melhorar para todo mundo. Os órgãos competentes têm que ter uma administração mais rápida, sabe? Um efeito mais rápido, sabe? Não deixando dessa forma desorganizada, sabe? O pessoal não tem uma política de conscientização da sociedade, né? A questão da cultura entre preservação e precaução, né? Eu acho que influencia muito, sim. Desembargador, e o Judiciário, como tem atuado nessa questão da urbanização com desenvolvimento sustentável? O Judiciário, ele só age se provocado, né? Então, existem inúmeras ações civis públicas em andamento a respeito de construções desordenadas, ocupação desordenada, mas existe também, como nós já conversamos com o doutor Marco Antônio, existe também o outro aspecto, em que o particular busca apoio do Judiciário para a sua construção, que nem tão de acordo com a legislação assim está, e obtém as liminares. Porque naquele momento, se olha a função social da propriedade, mas numa visão mais restrita. Porque teria essa visão social da propriedade, teria que ser vista num âmbito mais global. O desenvolvimento sustentável, ele teria que ser visto como ecologicamente correto, socialmente aceito, culturalmente viável e economicamente viável. E muitas vezes, no momento de implantação desse empreendimento, esses quatro fatores não são examinados. Significa que o Judiciário não estaria tendo essa visão macro? Algumas vezes não tem essa visão macro. Ele olha apenas a visão do proprietário, que precisa ocupar seu terreno, que precisa implementar um empreendimento ali naquele terreno, e concede uma liminar. Então, falta essa visão macro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em estágios. Música 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 Tchau.